O SAMU Aéreo existe no Piauí há nove meses e vem atuando na remoção de pacientes de alta complexidade de cidades do interior do estado para a capital. A aeronave usada para esse serviço é adaptada com toda a estrutura de uma UTI, capaz de transportar pacientes na mais alta gravidade de risco. Temos o ventilador mecânico, nós temos o desfibrilador que também é monitor cardíaco, nós temos medidor automático de pressão arterial, nós temos oximetria de pulso e no avião é possível fazer medicações para manter pressão, para manter sedação de pacientes que não é necessário para fazer o transporte. Nesses quase nove meses de atendimento já foram 70 pacientes, principalmente da região sul do estado, do Piauí. Existem coisas assim que marcaram, por exemplo, o senhor disse que transportou já bebês de poucos meses de vida. Já foi feito um transporte de um bebê de Uruçuí com poucas horas de vida e tinha 24 semanas de gestação. Era um prematuro extremo e a gente transportou sem muita intercorrência para a maternidade evangelina rosa e aí ele ficou sob os cuidados da equipe de lá. Pela existência dessa aeronave o atendimento pôde acontecer, né? Sem o transporte esse bebê com certeza não teria chance de sobrevida. O Piauí é um dos estados pioneiros no uso de aeronaves para o transporte de pacientes que precisam de um atendimento de urgência. Em menos de um ano, o SAMU Aéreo já atendeu cerca de 70 pessoas que precisaram de um atendimento rápido e os resultados têm sido positivos. Além do piloto e copiloto, toda uma equipe médica foi treinada para esse tipo de atendimento, que tem sido uma atitude louvável do governo do estado para dar mais assistência a pessoas que moram principalmente no extremo sul do Piauí. Esse paciente é atendido primeiramente pela ambulância do SAMU e em seguida ele é encaminhado para o hospital de referência que são os nossos hospitais regionais que nós temos espalhados nas diversos territórios do estado do Piauí. Quando esse paciente está já sob cuidados médicos e esse paciente se encaixa no protocolo de transferência aérea, o próprio médico que está cuidando desse paciente, ele irá entrar em contato com a nossa regulação médica, falar com o médico da regulação e justificar a necessidade do transporte aéreo.